Da blima na voz, chama na safadeza WR, lança teu passinho E uma maluca, em plena madrugada, veio brota na minha gruta Bateu na minha porta, disse por favor me escuta Hoje eu quero ser só sua Me usa de frente, de costa, embaixo do chuveiro Em cima da cama eu fico de joelho Pode ser sem massagem, eu quero ter seu corpo inteiro Me usa e abusa, machuca, provada a minha sentada que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa e abusa, machuca, provada a minha sentada que hoje ela é só tua Me usa e abusa Uma maluca, em plena madrugada, veio brota na minha gruta Bateu na minha porta, disse por favor me escuta Hoje eu quero ser só sua Me usa de frente, de costa, embaixo do chuveiro Em cima da cama eu fico de joelho Pode ser sem massagem, eu quero ter seu corpo inteiro Me usa e abusa, machuca, provada a minha sentada que hoje ela é só tua Me usa e abusa Me usa e abusa Me usa e abusa, machuca, provada a minha sentada que hoje ela é só tua Me usa e abusa Ma, 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 tu, 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 tu Legenda por Sônia Ruberti